e fala galera quem fala eu deixei o games galera eu esqueci eu deixei a TV ligada bem alto galera olha o que que fez não é que fugiu? eu acho que não olha aqui galera eu fiz o aqui ó eu cruzei aqui deu um bebê que eu vou matar algumas que tá muito cheio galera eu fiz isso eu planejava capturar ai meu deus uma coisa aqui ai tira não vou trabalhar com mob hoje pronto galera agora eu posso fazer armadura de couro não tem espada aqui uma espada pelo menos subo né espada para de bugar ele tá muito bom ele nem anda direito ó porque se agachou deixa eu pegar uma coisa anda eu acho que ele não anda ele tá muito bugado ai não para para não bate na vaga eu vou ter que dar um corte até desbugar pronto galera eu acho que desbugou não o jogo hoje vai ter que ser 5 jogos bugado morre galera eu vou ter que dar um corte mesmo de novo para galera eu saí do jogo e vou entrar de novo aqui aqui fala que desbugou vai desbugou desbugou yes agora eu vou te matar vaga porque eu preciso do couro para fazer armadura a primeira armadura eu não quero gastar muito couro não eu não quero gastar muito couro não muito iron eu não tenho muito iron só três cores agora eu vou te expropriar Pronto, eu vou criar o procriante, agora eu preciso de 2 trigas, que eu vou procriar e aí eu já vou cuidar a 6, mas é que não tem, procria, pronto. Faltou 4 ainda pra mim fazer o colete, a túnica de couro é o nome, vou guardar toda essa carne. Eu já sei, fiz a bota de couro, mas dá pra fazer uma coisa muito legal. A coisa baixou. Galera, eu nem sei porque eu não tenho que gastar uma peixe. Ah, não, ainda precisa de um balde, eu vou gastar uma peixe. É, eu vou dar uma peixe, porque eu gastei muito a ele. Eu não sei se eu vou fazer o colete de 4, eu quero fazer uma armadura completa. O que eu vou fazer? Galera, eu não dei ideia de uma namorada, só que eu não achei coisa que presta. Mimão, deixa eu chegar aqui galera. Galera, eu vou vim aqui ó e vou pegar. Eu dei ideia. Mas você não tem nenhuma peixe de um balde aqui? Mas tem pra lá que tem. Primeiro que eu quero uma poça de água Eu quero uma poça de água Lá tem um rio Vamos ver pra lá Tô indo pra lá porque lá tem um rio Eu vou pegar um balde de água Agora eu vou fazer uma coisa muito show Esse vídeo vai ser um dos mais legais Que eu já postei no canal Galera, uma surpresa que eu quero fazer pra vocês Eu já nem preciso de tinta Uma surpresa, galera Vocês vão adorar Esse daqui eu já sabia faz muito tempo Eu gosto de água Tinta vermelha Tinta vermelha E vou fazer um tinta vermelha Eu vou vestir Galera, eu vintei Eu queria fazer com o peitoral Com tinta vermelha Só que vocês tão vendo que tá brilhado Parece que eu não gosto de pôr isso Ali no marrom que é amarelo Ali no inventário aqui, ó Onde eu tô Ali onde eu tive que fazer Mas é amarelo Olha galera que show Bom galera Um de lockdown Por aqui Espero que vocês que me gostaram Tchau Fui